A rampa de acesso ao viagudo Repelé já está aqui bem adiantada. Agora eu vou mostrar para vocês como é que está ficando aqui a trincheira, a parte que vem ali da Itaúba, que vai pegar aqui para a Avenida Grande Circular. Vamos dar uma olhada aqui comigo na trincheira. Ali é a Itaúba, passando aqui, Camapuã, entrando à esquerda, Grande Circular. O grande viagudo aqui, na bola do produtor, o viagudo Repelé está tomando forma. As obras avançam a cada dia. Vocês estão vendo a grandiosidade, a complexidade de uma obra como essa? Nós temos aqui a complexidade do trânsito, que é uma área da cidade de Manaus que tem um trânsito intenso. E nós temos aqui também a questão da rede de energia. Nós temos o lençol freático. E tudo isso nós estamos fazendo para que possamos impactar o mínimo possível na vida das pessoas que vivem nessa área. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.